Boa noite a todas e todos, Câmara Municipal de Niterói, chamada das senhoras e senhores vereadores. Alberto Betinho, Atratino Cortes, Bruno Lessa, Carlos Macedo, Carlos Casota, Emanuel Rocha, José Valdo Renatinho do PSOL, João Gustavo, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Leonardo Jordano presente, Milton Cal, Paulo Eduardo, Paulo Velasco presente, Paulo Henrique, Renatinho do Oficina, Renato Cariello, Ricardo Evangelista, Rodrigo Fará, Sandro Araújo, Verônica Lima, senhor presidente, oito vereadores responderam a chamada nominal. Havendo número legal, com a proteção de Deus, estão abertos o nosso trabalho, pediu o vereador Paulo Velasco para fazer a leitura de um texto bíblico e, se possível, todos de pé. Boa tarde a todos, Salmo 131, humildade e confiança em Deus. Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás das coisas grandes, extraordinárias, que estão fora do meu alcance. Assim, como a criança, desmamada, fica quieta nos braços da mãe, assim, eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor agora e sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pela ordem, presidente, rapidamente justificar a ausência do vereador Renatinho da oficina, ou mesmo nesse momento, em hospital, dando assistência ao seu genitor. Eu não sei como estão fazendo, também justificar a ausência do Ricardo Evangelista, que ele está em Minas, onde o pai dele faleceu, né? Eu não sei nem se pediram um minuto de silêncio. Então, pedi ao vereador Paulo Henrique para fazer a leitura da ata do dia anterior. Ata da 96ª reunião do 2º período ordinário do ano de 2019, presidida pelo senhor vereador Milton Lopes Carlos Lopes. Calma, presidente. Às 17 horas e 15 minutos do dia 12 do mês de novembro do ano de 2019, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopes. Calma, reuniu-se ordinariamente à Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Jorge Mendes de Rocha e Paulo Henrique da Silva Oliveira. O segundo a convite. Além desses vereadores, responderam a chamada do menino aos seguintes senhores vereadores. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores. Alberto Luiz Guimarães e assim, Bruno Basto Lessa, Carlos Alberto Macedo, Carlos Otávio Dias Vaz, João Gustavo Braga Xavier Pereira, Jorge Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal Fras de Lima e Sandro Mauro Lima de Araújo. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores. A telegrafia registrar a presença do vereador Cal, presidente da mesa e passando a mesa para ele. Renato Cordeiro Júnior, Ricardo Evangelista Lírio Rodrigues Fraque Pará, toda justificada. E Paulo Eduardo Gomes, perfazendo em plenário a frequência 17 senhores e diz. Havendo um número legal, o senhor presidente iniciou a presença em reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Paulo Velasco leu um trecho bíblico a convite. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada pelo doutor plenário sem observações. Continuando, o senhor presidente passou ao expediente. Ofício da Secretaria de Governo PMN 85,19, referente à prorrogação do prazo de 30 dias para atender o requerimento 175,19. Ofício da Secretaria de Governo PMN 2098, 2099, 201, 102, 103, 104, 105, 106, 102.107,19. Em resposta, respectivas indicações número 2.718, 2.428, 3.147, 3.308, 2.502, 2.550 e 2.981,19. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente relativo lido e encaminhado do projeto de lei do 2.264,19. Todas de autoria do vereador Carrasco. 3.218, 3.19, 3.19, 3.19, ambas de autoria do vereador Carrasco. 3.236, 2.19, de autoria do vereador Paulo Velasco. 3.237, 3.19, ambas de autoria do vereador Emanuel Rocha. Moções, número 1406, 1407, 1417, 1418, 1419, toda de autoria do vereador Casoto. 1408, 1409, 1410, 1403, 1409, toda de autoria do vereador Alberto e assim. 1411, 1412, 1413, 1414, 1415 e 1419, 149, toda de autoria do vereador Emanuel Rocha. 1416, toda de autoria do vereador Verônica Lima. 1420, 21, 22, 23, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 430, toda de autoria do vereador Leonardo Giordano. Ordem do dia. Projeto de lei 218, de autoria da mesa diretora, dando início à votação do senhor presidente, convidou o vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário, para fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mantendo o veto total. Escrutinador da votação, o vereador Carlos Macedo, líder do governo, encaminhou a bancada de sustentação pelo voto sim, pela manutenção do veto total. O vereador Bruno Lessa, líder do PSDB, encaminhou a bancada pelo voto sim, pela manutenção do veto total. Prosseguindo, o senhor presidente, esclareceu ao doutor plenário que, se votasse sim, votaria pela manutenção do veto total. Eu acho que votasse não, votaria pela derrubada do veto total. Logo após, o senhor vereador Emanuel Rocha, procedeu a chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram o uso da voto 15 senhores edis. Votaram sim, 15 senhores edis. 15 senhores vereadores. A saber, Alberto Iessinha, Atratino Coi, Bruno Lessa, Carlos Macedo, Casota, Emanuel Rocha, Renatinho, João, Gustavo, Leandro Portugal, Leonardo, Jordano, Paulo Velasco, Paulo Henrique, Renato Carreiro, Sandro Araújo e Verônica Lima. Projeto de lei 263, barra 19, oriundo da mensagem executiva do 29, barra 19, dando início à votação do senhor presidente, convidou os vereadores Emanuel Rocha, com o governo secretário, para fazer a leitura dos pareceres favoráveis da comissão pertinente à matéria. O governo encaminhou a bancada de sustentação pelo voto sim. Prosseguindo, o senhor presidente, esclareceu o doutor plenário que os que votassem sim votariam pela aprovação da matéria, e os que votassem não votariam contra a matéria. Logo após, o vereador Emanuel Rocha, procedeu a chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram o uso do voto, 16 senhores edis. Votaram sim, 16 senhores edis. 16 senhores vereadores. A saber, Alberto Recílio, Atratino, Corte, Bruno Ness, Carlos Macedo, Costa, Emanuel Rocha, Hoje eu não bebi minha água. João Gustavo, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Milton Carlos López Cal, Paulo Velasco, Paulo Henrique, Renato Cariello, Sandro Araújo e Renato Cariello. Aprovado em primeira discussão e redação final. Com a devida dispensa em tertiço ilegal, requeridas e obtidas pelo doutor plenário, usado da palavra a iniciativa ou voto do vereador Renatinho Pessoal, Carlos Macedo. O doutor plenário, que os que votassem sim, votariam pela aprovação da matéria, os que votassem não, votariam contra a matéria. Logo após o vereador Emanuel Rocha, procedeu a chamada nominal dos senhores vereadores. 16 edis. Votaram sim, 16 edis, senhores vereadores. Os vereadores, a saber, Alberto Recílio, Betinho, Atratino, Corte, Lércio, Carlos Macedo, Leandro Portugal. Aprovado em segunda discussão e redação final. Com a devida dispensa de interstiço ilegal, requerida e obtida pelo doutor plenário. Continuando, o senhor presidente deu aberto o pequeno expediente aos senhores vereadores. Pela ordem do vereador Bruno Lessa, fez a distribuição do anteprojeto para os vereadores concernente à revisão do regimento interno. Depois, falou a prazo de todas e qualquer sugestão dos senhores edis. Carlos Macedo corroborou com a fala do vereador Bruno Lessa e externou sua gratidão pelo empenho desse vereador e sua equipe em realizar este trabalho. Finalizou reforçando até o dia 27 do corrente. que os senhores vereadores poderão fazer sugestões. Carlos Macedo prestou os devidos esclarecimentos sobre o PCCS dos servidores públicos da Câmara e que será feito com justiça e atendendo o Ministério Público. Finalizou sugerindo uma comissão especial formada por doutor Gastão Eugênio, representando a Associação de Funcionários desta Casa. Eu, uma comissão de vereadores acabando o recesso parlamentar, se debruçará sobre o PCCS para então pô-lo em prática imediatamente. Paulo Velasco disse que gostaria de participar desta comissão. Leonardo Giordano fez dois informes, um sobre os livros da biblioteca e o outro sobre o Centro Cultural Pablo Magno, que há 40 anos não havia tido reforma e que estava sendo reformada. E assim será aberto e por isso agradeceu a Secretaria Municipal de Cultura, Vitor de Anf e ao Prefeito Rodrigo Neves, já que será entregue em breve. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente em reuniões às 19h35, e 35 minutos, marcando a próxima sessão para o dia 13 do mês de novembro do Corrente Ano, a hora regimental. De acordo com o estabelecimento interno, foi lavada esta ata pela redatora-chefe do serviço de ata, a qual depois de lida e aprovada foi assinada pelo presidente da membro da membro. Lida ata, senhor presidente. Não tem ninguém, não. Pela ordem, presidente. Só um minutinho. Em votação, ata. Vereadores que aprovam. Permandeira e submissão. Aprovado. Pela ordem, vereador Renato do Pessoal. Presidente, eu gostaria que a V. Exª pudesse explicar a ausência do Sandro Araújo, o nobre vereador Sandro Araújo, que foi participar de uma reunião, que não é externa, porque é ligada à casa, e não vai ter o tempo suficiente para estar aqui. Agradeço e gostaria que a V. Exª pudesse explicar. Perfeitamente, está aqui a grafia para estar bem de V. Exª. Obrigado. Vira ordem, vereador. Vou ler aqui, vou ler aqui. Ah, então lê aí primeiro, depois eu falo pela ordem. O vereador Emanuel passa a leitura da pauta do dia de hoje. Câmara Municipal de Terói, Secretaria da Mesa de Diretura, das Conjeções Permanentes. Pauta do dia 13 de novembro de 2019. Resultado sujeito de alteração até a encerramento da sessão. Não sou eu, não. Léo, ali. Resultado sujeito de alteração e encerramento da sessão. Oficio do 2108. Em resposta à indicação 2630, autoria do vereador Andrigo. Oficio 2109. Em resposta à indicação 2650, autoria do vereador Andrigo. Oficio 210. Em resposta à indicação 2579, autoria do vereador Andrigo. Oficio 2111. Em resposta à indicação 2650, autoria do vereador Andrigo de Carvalho. Oficio 2112. Em resposta à indicação 2650, autoria do vereador Andrigo de Carvalho. Oficio 2113. 2019. Em resposta à indicação 2283, autoria do vereador Andrigo de Carvalho. Oficio 2114. Em resposta à indicação 2638, autoria do vereador Emanuel Rocha. Oficio 2115. Em resposta à indicação 1146, autoria do vereador Renatina Oficina. Oficio 2116. Em resposta à indicação 2643, autoria do vereador Sandro Araújo. Oficio 2117. trouxe diferente, em resposta a indicação 28.01, de autoria do vereador Bruno Lessa, ofício 21.18 em resposta a indicação 11.44 de autoria do vereador Renatino da oficina ofício 21.19, em resposta a indicação 26.51, de autoria do vereador Renato Carreiro 21.20, em resposta a indicação 25.92, de autoria da presença dele registrar bem do vereador Peg autoria do vereador Emmanuel Rocha continue, por favor, vereador mandou botar em grande presente não está autorizado 25.92, de autoria do vereador Emmanuel Rocha ofício 21.21, em resposta a indicação 11.46, de autoria do vereador Renatino da oficina ofício 21.22 em resposta a indicação 27.61, de autoria do vereador João Gustavo ofício 21.23, em resposta a indicação 26.65, de autoria do vereador Casota, ofício 21.24, de autoria do vereador Betim ofício 21.25, de autoria do vereador ofício 21.25, de autoria do vereador Bruno Neto, 21.26, em resposta a indicação 11.43, de autoria do vereador Renatino da oficina ofício 21.27, em resposta a indicação 26.28, 89, sim, autoria do senador Oide, ofício 21.28, em resposta a indicação 22.93, de autoria do vereador Paulo Henrique ofício 21.29 Você vai quebrar o pescoço, Paulo Eduardo vai quebrar o pescoço aí ofício 21.27, 2019, em resposta a indicação 28.95, de autoria do vereador Sandro ofício 21.28, em resposta a indicação 22.96, de autoria do vereador Paulo Henrique ofício 21.29, em resposta a indicação 24.61, de autoria do vereador João Gustavo, ofício 21.30, em resposta a indicação 25.09, autoria do vereador Betinho indicação 32.50, sugere o poder de exigir o projeto de órgão competente de iluminação por atalha soltado autoria do vereador Andrinho Carvalho ofício 32.51, sugere o poder de exigir o prorrogo fechamento da grade quadro de rede espaço conveniente, barro Chico, rua Conrado Barbosa, autoria do vereador Andrinho Carvalho ofício 32.52, sugere o poder de executivo junto ao comércio de espaço de área conveniente, barro Chico, rua Conrado Barbosa autor-vereador Andrinho de Carvalho ofício 32.53, poder de executivo providência de órgão competente instalação na rede de água conveniente na rua de Chico, rua Conrado Barbosa autor-vereador Andrinho de Carvalho ofício 32.54, sugere o poder de executivo programa centelho de futebol localizado na estrada Carla Merino autor-vereador Andrinho de Carvalho indicação 32.50, sugere o poder de executivo providência aqui para realização capina, balão Teixeira de Freire autor-vereador Andrinho de Carvalho indicação 32.56, sugere o poder de autor-vereador Andrinho de Carvalho da Travessa Nacional de Lourdes, a altura do 21 autor-vereador João Gustavo. Senhor presidente, pedindo para votação, moção 14.39, moção de aprovação de Itamar Almeida, moção 14.40, Wanda de Oliveira, toda de autoria do vereador Leonardo Giordano. Ofício, moção 14.41, 2019, Vinícius Mendes, moção 14.42, 2019, Paulo Henrique Moreira, moção 14.43, Cláudio Rodrigues, moção 14.44, moção 14.44, toda de autoria do vereador Andrinho, moção 14.45, 2019, vem a moção de aprovação do comissão do senhor Francisco Antônio Santos, conhecido como Lídio, autor-vereador Emmanuel Rocha. Moção 14.43, 2019, vem a moção de aprovação do Edis Pietro, pai de S.O. Reconhecimento, trabalho, autor-vereador Leonardo Giordano. Moção 14.47, moção de aprovação do Divaldo Carlos da Silva, menor de serviço do Estado da Comunidade Cantagala, autor-vereador Betinho. Moção 14.48, moção de aprovação do Alessandro dos Santos, balabora do Alexandre Alessandro, autor-vereador Leonardo Giordano, senhor presidente. Despedido para votação, senhor presidente. Em votação, senhor presidente. Em votação, as moções lidas pelo vereador Emmanuel Rocha. Registrar para ele o vereador Carlo Macedo e Bruno Lessa. Em discussão, não há vez que a gente tem votação. Em votação, eu não sei a prova, permaneço como estão, aprovado. Lido o parecer, senhor presidente. Lido a pauta, senhor presidente. Queria explicar rapidamente a ausência do vereador Ricardo Evangelista, ao qual encontra-se a caminho de Niterói, em virtude do falecimento do pai dele, que, enfim, queremos aqui darmos força ao nobre vereador e que Deus abençoe. Com a palavra, vereador João Gustavo. Senhor presidente, eu queria falar de um problema que está acontecendo e, cada vez, nós temos que se preocupar com isso. Foi o ciclista que foi atropelado, no dia de ontem, na extensão do BHLS, nas Charitas, em Niterói. Eu estive na companhia, estive fazendo o levantamento dessa situação. Sr. Presidente, não, não foi o Eugênio, não. Mataram, estão querendo acabar com a torcida do Fluminense, senhor presidente. Primeira reclamação que eu tenho que fazer. Cirmaram que era o Eugênio, que foi o ciclista que morreu atropelado pelo ônibus no BHLS. Não, não, esse não, não foi ele, não. É que disseram que era ele. Mas, não, queriam acabar com a torcida do Fluminense, mas não vão conseguir isso, não. Então, Registrar para o vereador Leandro Portugal. Mas, senhor presidente, o que eu queria falar é sobre a questão seguinte. Logo que saiu, eu vi esse anúncio, procurei a empresa e o motorista para saber o que aconteceu. Para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, todos os motoristas que fazem o trajeto que vem de Itaipu, de Piratininga, pela essa seletiva, eles estão reclamando muito a falta de respeito para, com os motoristas, das pessoas que atravessam de um lado para o outro, sem respeitar sinal, sem nada. E não é só o ciclista, não. É motoqueiro fazendo entrega, é carro que passa também não respeitando sinal. E o que as pessoas fazem? As pessoas vão pela linha do carro, quando eles veem a brecha para atravessar de uma pista para outra, eles entram. E foi o que aconteceu com esse senhor ali nas charitas. Ele estava na pista dos carros, e aí quando viu aquela entrada, logo depois, para sair ali em frente à subida do preventório, Paulo Eduardo, ele cruzou, quando ele cruzou o ônibus, tanto que o ônibus bateu com o lado direito, do lado direito na bicicleta dele. Ele caiu naquele canteiro, bateu com a cabeça, com a costela, ainda tentaram levar para o Hospital Azevedo Lima, e veio a falecer. O que eu pretendo fazer, com o apoio de todos vocês, vereadores, nós tínhamos que convocar aqui o nosso amigo Danit Trans, o Paulo Afonso, que nós temos que dar uma solução para aquela linha, para aquelas linhas. Porque as pessoas é que estão atravessando. Sabe o que eu estou pensando, Carlos Macedo? Daqui a pouco nós vamos ter que fazer igual o VLT no Rio. Vai uma motinha na frente para tirar o pessoal do trilho. Que é falta de educação do povo. Não é para estar andando com bicicleta, atravessando a pista ali, com o sinal fechado. Se você andar ali de manhã, passar ali, você vai ver que tem um monte de gente andando de skate na pista onde passam ônibus. De patins na pista onde passam ônibus. Agora, com a entrega, principalmente desse pessoal que faz entrega de alimentos, comida, de tudo, iFood e todos os outros que tem, o número de ciclistas é muito maior ali andando pelaquela pista. Se vão reclamar, ah, que o prefeito não fez uma ciclovia, que o prefeito não fez aquilo, mas respeitem pelo menos a pista onde o ônibus passa. E não botar a culpa no motorista do ônibus. Que o motorista do ônibus está ali trabalhando, carregando vidas humanas, e não ficar traumatizado como fica quando acontece um acidente desse. Porque esse motorista tem que passar por uma serreta de ciclagem. Ele... Vossa Excelência, dá uma parte para mim. Pois não. Eu concordo integralmente com Vossa Excelência. E queria fazer aqui uma ponderação. Os maiores acidentes que ocorrem com automóveis, ônibus, com carro, com caminhão, se for fazer uma pesquisa, não tem os números de cabeça, os maiores culpados são os próprios motoristas. Ou é por falta de atenção, ou é porque está falando no celular, ou é por embriaguez, por algum motivo. Mas quem causa os maiores acidentes, inclusive com vítimas fatais, são os motoristas de carro, de ônibus. Não seria assim diferente com as pessoas que utilizam moto. Não vai ser diferente com as pessoas que utilizam bicicletas. Até mesmo porque Niterói, na suas maiorias da rua, vereador, ela não comporta esta porcaria que Marcolini inventou lá atrás, chamando de ciclofaixa. Não comporta, não tem. Tem poucos lugares em Niterói que você possa fazer uma ciclovia para a pessoa poder transitar. O homem não transita, o chefe de família, a mulher, a criança. Às vezes você vê aí uma pessoa carregando uma criança na bicicleta. Vai ter acidente e vai morrer. Fora a falta de respeito. O que você vê na Roberto Silveira, isso aconteceu comigo semana passada. Roberto Silveira engarrafada, por causa daquela obra ali, está tudo engarrafado. Tem dez agentes de trânsito no lugar. No restante da via não tem mais ninguém. Está uma confusão danada. Mas aquela obra ali piorou. E aí o que acontece? O cara veio de bicicleta no meio daquela pista e simplesmente ele cortou o meu carro. Mas o que aconteceu comigo? Cortou o meu carro. Saiu assim, fez isso. Fez um S. Mas é o que eles fazem. Se eu não estou devagar, meu amigo, e prestando atenção, não era nem o rapaz que dirige comigo. Se eu não estou devagar, teria sido atropelado por ele. Mas quem vai levar a culpa sou eu que atropelei. E aí nós vamos... Tem razão, isso mesmo. Aí nós vamos, Manuel, dirigir no parlamento aqui, e vai vir as pessoas aqui e dizer o seguinte, ah, o prefeito... Ah, porque o prefeito é culpado? Porque o prefeito é culpado. Como é que o cara é culpado da responsabilidade dos outros? A gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ninguém pode ser responsável pela responsabilidade dos outros. Então o trânsito em Niterói está caótico. E essa época, novembro, chegando dezembro, natal, piora dez mil vezes, porque mais pessoas vêm à rua, tanto com automóvel, com bicicleta, com carro, porque é época de férias, época de natal, época de ano novo. Outra coisa que eu queria também, que é bom se a gente chamar aqui o coronel para a gente conversar, é que eles fazem uma reversa ali na Roberto Silveira, que era quatro horas da tarde até nove da noite. Hoje, os guardas ali fazem o que querem. Não sei se eles recebem ordem de alguém, mas eles fazem o que querem. Você às vezes está vindo duas e meia da tarde, aquilo ali já está fechado. Você, oito horas da noite, essa semana, oito horas da noite, eu fui para lá. Quase que o motorista atua pelou o guarda, porque ficaram três guardas, com a pista aberta, os três guardas na frente, desviando para Miguel de Frias. Olha, ou faz a reversa com hora determinada, conforme estava, e se cumpre, ou não faz, ou se coloca ali, gente, habilitada, para fazer o serviço. Não pode a via estar aberta, e os caras ficarem na frente dos carros. O cara de vir um camarada doido aí, que está dirigindo, é rápido, não posso qualquer, atropela, vão crucificar o motorista, e vão, politicamente, crucificar o prefeito. Não pode, tem que ter um parâmetro, e tem que ter uma determinação. Vai fazer a reversa quatro horas? Quatro horas. Então, todos os dias, quatro horas, tem a reversa. Nove horas da noite abre? Nove horas da noite abre. Não pode, é um dia, quatro, às nove, outro dia, de duas, está acontecendo isso. Não adianta ninguém me dizer, para mim, que não está, porque eu passo ali diariamente, quatro, cinco, seis vezes por dia. Então, está acontecendo. E a crítica que a gente está fazendo, para que a gente chegue, tomara que chegue lá no Coronel, porque eu me dou bem com ele, acho que ele é uma pessoa capaz, vou até ligar para ele, Vossa Excelência também, para a gente convidar ele para vir aqui, para a gente fazer um debate sobre isso, porque eu acho que com conversa, a gente pode ajudar a melhorar um pouquinho, esse trânsito. Melhorar. Resolver não vai resolver não, porque o trânsito de Niterói é caótico, e a cada dia tem mais carro. Cada dia tem mais táxi, a cada dia tem mais Uber, a cada dia tem mais carro particular, a rua, a cada dia mais bicicleta, a cada dia mais moto, e a cada dia menos rua. Menos rua. Então, é isso que eu queria colocar aqui, aproveitando esse gancho de Vossa Excelência, que eu concordo plenamente. E também, eu estava com vontade de fazer um convite a eles, ainda semana que vem, para virem aqui bater um papo com a gente, aqui na sala do presidente. Segundo e terça. Presidente, também queria aproveitar aqui, para falar, eu não estou me lembrando o nome do colégio, talvez Paulo Henrique possa me dizer, o colégio que tem lá no Morro do Castro. É uma escola municipal. Paulo Eduardo, você conhece o colégio que tem no Morro do Castro? O colégio municipal? Não. É João Brasil. João Brasil. Então, eu queria fazer um relato sobre o colégio João Brasil. Em menos de dois meses, ele foi assaltado cinco vezes. Mas se fosse assaltado, para levar merenda, dinheiro, computador, é assaltado para levar louça sanitária, levar armário, levar cadeira, levar objeto que essas crianças precisam para estudar. E pior, e pior, presidente, pior, vereador Paulo Velasco, vereador Andriu, acaba aqui de chegar, é um absurdo. O que está acontecendo? Nós precisamos ter um debate mais sério sobre aquela situação ali do Morro do Castro. Tanto o posto de saúde, quanto o colégio João Goulart, que estão me dizendo aqui o nome dele, não, João Brasil, o colégio João Brasil, tanto o colégio João Brasil, como o posto de saúde ali, está sendo lesado, mas lesado com coisas que é para a própria população, para as próprias crianças, gente. Não estão tirando só comida do armário, não estão tirando livros até para ler, nem nada não. Estão tirando a janela, tirando a porta, tirando louça, tirando cadeira. Então, eu queria pedir ao coronel Paulo Henrique, a CEOP, que, sei lá, eu acho que a gente tem que passar, ter um patrulhamento ali, um policiamento ali, ou botar um sistema de segurança, câmara, alarme, porque não pode as crianças continuarem sem aula. Houve um manifesto hoje lá de todas as mães, parece que no jornal da tarde foi também denunciado isso, eles chamaram a imprensa lá. Então, eu tenho certeza que não pode continuar desta forma. Principalmente, tirar, vereador Paulo Eduardo, tirar das crianças, você que é da comissão de educação, tirar a oportunidade das crianças estudar por vândalos que estão só quebrando a escola, quebrando, danificando a escola, vereador Verônica. Não só o posto médico, como também a escola municipal João Brasil. Obrigado, senhor presidente. o tempo na sessão. Ele está bem dos vereadores André, do Carvalho, Casota, Leandro Portugal, Verônica Lima e Atratino. Tem matéria sobre a mesa que eu queria votar rapidamente, mas, vossa excelência, desejo falar. Você está escrito... Você quer votar rapidamente porque os vereadores querem tal qual terça-feira se mandarem rápido? Não, 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 existe nada disso. Não, nada disso, nada disso. Até porque hoje vai ter visita ilustre e vai ter que ter um monte de gente aqui paparicando visita ilustre, né? Verandão Macedo vai ver o jogo Flamengo, não quer ir embora. Todos nós queremos ver o Flamengo jogando. Até aqueles que pedem para o Flamengo. Vossa excelência, vai ver o jogo? Não, eu quero fazer... Eu estou escrito no grande expediente. Por favor, vereador. Mas eu quero... Eu quero fazer algumas colocações a respeito da morte de mais um ciclista. Nós precisamos... Se nós todos queremos valorizar a vida, a valorização da vida passa pela valorização dos mais frágeis. Seja a menininha que hoje morreu mais uma menina que morreu com bala da polícia de cinco anos de idade do lado da sua mãe seja de um senhor de 63 anos de idade que numa cidade que tem cada vez mais pessoas andando de bicicleta e por mais que o discurso da prefeitura seja de priorização desse meio de transporte na realidade nós não temos nenhuma garantia de proteção mais frágil longe de mim querer culpabilizar o motorista que deve estar com a cabeça a mil porque atropelou. Isso, né? Agora o que eu quero dizer é que ao longo da Roberta Silveira tem em cada esquina no horário de rush tem um guarda para garantir a enganação do povo que a trans-oceânica deu fluidez no caminho da ponte mas na rótula e muita gente culturalmente é na nossa cidade não estou falando do sul, não no sul em várias cidades do interior tem rótula e todo mundo sabe que rótula é prioritário não tem nenhum guarda nenhum operador de trânsito na rótula de entrada no túnel Cacharita Cafubá já observei várias situações de indecisões é uma rótula que tem sinal olha, olha as loucuras que as soluções anotadas são dessa natureza é um dos poucos lugares no mundo onde uma rótula tem sinal para disciplinar porque ali passa um um ônibus tem uma carha especial etc é evidente que a gente tem que fazer algo mais do que ser solidário a família do senhor de 63 anos pedir que a cabeça do motorista que não tenha visto alguém que estava numa calha que é seletiva mas o fato de ser seletiva não significa que não se tenha que ter cuidado porque as pessoas que moram no preventório e as pessoas comuns cruzam aquela pista aquela calha o tempo inteiro não tem um agente de trânsito assim como não tem agente de trânsito nenhum na faixa de entrada na rua da Conceição os ônibus vêm do terminal faz aquele contorno e entram na rua da Conceição é problema do motorista que está com horário para cumprir que o patrão exige dele ou é alguém que teria que estar ali agente de trânsito que tinha que estar ali e dizer para cada motorista táxi particular ônibus que a prioridade é do pedestre o pedestre botou botou o pé na faixa de pedestre todo mundo tem que parar ou nós mudamos a cultura das pessoas em relação a prioridade do mais frágil a prioridade tem que ser do mais frágil eu ouvi um comentário não sei se foi do João acho que não foi do João nem sei se foi do Macedo dizendo que tem que ter cuidado os ciclistas não tem cuidado etc etc o código brasileiro de trânsito garante garante que uma bicicleta ocupa um espaço equivalente a um carro na via pública ele tem um direito não é nada proibido uma bicicleta andar na via pública e assim com motocicleta o errado é fazer o que as motocicletas fazem ficar cortando pela direita pela esquerda etc porque tem uma capacidade de mobilidade uma agilidade maior de ultrapassagem mas a rigor o espaço para a bicicleta e para para a motocicleta é garantido na via pública está escrito no código brasileiro se alguém quiser calmamente como na Suécia na Inglaterra na Itália na Alemanha em todos os países onde a vida é prioritária e a prioridade é dada ao mais fraco você anda no meio da rua o carro fica atrás de você não fica buzinando para tirar o controle emocional de uma pessoa nós não temos essa cultura agora nós não podemos é a cada situação em que a gente testemunha infelizmente a morte de uma pessoa a gente ficar culpabilizando o mais fraco a prioridade tem que ser para o mais fraco então é uma pessoa andando na rua outro dia João eu estava saindo do catamarã vim da Assembleia Legislativa e tinha uma bicicleta também na calçada andando em uma velocidade maior em relação a bicicleta e a bicicleta na calçada eu pedestre tenho prioridade porque eu sou o mais fraco uma bicicleta em velocidade tem uma capacidade para quem estudou física uma quantidade de energia o que foi ah pensei que você estivesse trazendo o código de trânsito claro que eu conheço o preventório tem um monte de gente que conta com a sua ajuda ali na descida do preventório especialmente quando eles estão privados de liberdade não é? ah já li então João João eu até acho que você tenha tido como motivação proteger o motorista não deixando que a responsabilidade chegue em relação a ele mas nós temos que alterar a cultura de um modo geral a cultura do patrão que tem que também dizer oh meu filho se tiver uma senhora se tiver uma criança se você vê de longe diminui porque não adianta dizer não adianta dizer que a prioridade numa calha é do ônibus se eu tenho uma pessoa que se levar uma pequena trombada vai morrer não tem preço não tem preço que nós tenhamos que tranquilamente continuar pagando por uma vida perdida então eu acho que a política a política de criação de espaços seguros para uma população que de maneira crescente cada vez mais crescente está andando de bicicleta faz-se urgente o Axel Grael responsável pelos projetos ligados a ciclo mobilidade na cidade de Niterói prometeu a ciclovia que cruzaria Marquês de Paraná para dezembro de que ano cadê minha assessoria aqui meus companheiros se eu não me engano dezembro de 2015 2015 nós estamos em 2019 e a ciclovia é que une passa ao longo de toda Jorge Alberto Silveira passa pela Marquês de Paraná e adentra Maral Peixoto humo a estação das marcas ela agora que pode vir a ficar pronta e está prometida desde 2015 então essa é a discussão nós para preservar a vida temos que educar a nós mesmos quanto a ordem de prioridades que começa pelo mais fraco e chega ao mais forte o mais forte tem que ter a menor prioridade para que nós salvemos vida essa é a discussão Paulo Eduardo só para só para falar para Vossa Excelência o ônibus atingiu ele isso o tacógrafo pôde mostrar o ônibus estava 25 por hora quando bateu nele a questão a questão não é concordo com Vossa Excelência que a questão a energia dele é calculada por um meio da massa multiplicada pelo salário ao quadrado então e a gente sabe o que significa um corpo do Paulo Henrique ou meu ou seu então mas a questão que Vossa Excelência que eu queria que Vossa Excelência entendesse não é esta lógico que todo motorista de trânsito de profissional ele sabe que a preferência no trânsito e isso está lá no artigo 70 ou 69 uma coisa assim que fala sobre a questão do mais forte para o mais fraco o mais fraco tem sempre prioridade do pedestre do animal ao pedestre ao ciclista a moto e tudo mais agora o que está acontecendo Vossa Excelência não observou não é porque ele vinha pela seletiva andando de bicicleta não cruzou ele cruza ele vem pela via do carro e ele acha que vai dar tempo dele passar na frente do ônibus e o ônibus na velocidade de 25 por hora mesmo que ele coloque o pé no freio que vai jogar muitas pessoas dentro daquele ônibus a bater com o rosto a cair ou o que for mesmo que ele pise fundo no freio ele não tem tempo de parar o tempo de freagem dele a aderenagem dele não segura ele vai atingir a essa pessoa agora Paulo Eduardo quando Vossa Excelência fala que que se chama da rótula ou rotunda que a palavra correta no português é rotunda a preferência de quem está dentro dela aquele sinal que ali está está só pelos ônibus que passam pela calha que ele tem que atravessar aquela rótula por isso é que tem o sinal senão não seria por isso não entendeu é só por esse detalhe agora concordo plenamente com Vossa Excelência quando a gente fala que é da cultura do cidadão a maior parte dos motoristas a maior parte dos motoristas não sabe o que é uma rotunda não sabe o que é fazer uma passagem em círculo não tem não tem vamos dizer assim tranquilidade principalmente os motoristas motoqueiros e alguns ciclistas da cidade Vossa Excelência sabe que aquele ciclista que morreu aqui na 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 Antônio Pedro ele vinha cortando de um carro para o outro bateu num carro e caiu bateu atrás de um carro ele bateu atrás de um carro e caiu para debaixo do caminhão é uma fatalidade porque moto carro em Niterói eles saem no meio dos carros no zig zag isso é uma questão de educação que a gente precisa trabalhar isso também precisa trabalhar isso o código de trânsito no artigo 96 diz que desde a escola de alfabetização já teríamos que ter aula de educação para o trânsito e o aluno chega e aquela criança chega numa universidade e não tem uma aula de educação para o trânsito então tem muita coisa errada e não é a questão das vias é a questão do cidadão que está atrás do volante que está num cilindro que está ali no cilindro no cilindro no cilindro não no cilindro da bicicleta ou naquela moto dirigindo ou o pedestre também que atravessa atravessar fora da faixa é uma grandeza e como o vossa excelência falou botar o pé na faixa ninguém sabe que tem que respeitar qualquer lugar do mundo e no código de trânsito nacional o pedestre com o pé na faixa se não tem sinal o carro moto bicicleta que vier tem que parar e você sabe que isso não acontece aqui na caminhando para o final dessa intervenção é porque não custa nada ser repetitivo para através da repetição conforme gosta de dizer o Renatinho de alguma maneira você agir pedagogicamente para as pessoas aprenderem aqui na Marau Peixoto entrada para a rua da prefeitura tem uma faixa de pedestre nenhum pedestre tem a obrigação de olhar se vem alguém ou não os caras não podem vir a não ser quando tem o cruzamento vindo da rua da Conceição cruzando a Marau Peixoto em direção à prefeitura aí é diferente agora com o sinal aberto ao longo da Marau Peixoto eu tenho que poder atravessar aquela faixa de pedestre na entrada da rua da prefeitura sem olhar se tem carro ou não o carro tem que parar e é obrigado você parar e ficar dizendo prioridade é minha aí o camarada olha pra você mas nenhum carro respeita isso nem moto nem bicicleta pois é uma vez em 82 eu estava numa rua da Alemanha não me lembro se era Frankfurt ou Munique eu atravessei como hábito brasileiro João a gente atravessa fora da faixa rapaz não me não esqueça até hoje eu atravessei fora da faixa vieram vários alemães e aí eu não entendi até que alguém em inglês falou apontando pra pra faixa de pedestre a gente tem hábitos só que alguns desses hábitos João não causam a perda na nossa vida outros sim eu acho eu acho que tem uma professora ligada a nittrans eu acho que os programas de educação de trânsito envolvendo desde a criança mas também adultos precisam ser cada vez mais radicalizados nós temos uma cidade que tem uma quantidade enorme de automóveis Uber automóvel privado a maior fota da região metropolitana de Niterói a cada dois habitantes 1,24 automóveis fora isso sem considerar Uber então não dá numa disputa do espaço urbano reduzido da malha viária não dá pra gente continuar com perda de vidas porque nós não conseguimos instituir uma política de valorização da própria vida e de uma radical propaganda acerca da prioridade para os mais fracos desde o mais fraco o pedestre o cara depois vem o cara de bicicleta depois vem de motocicleta depois vem o automóvel hoje a gente já tem patinete disputando a rua outro dia eu saí daqui da câmara num táxi e entrei na Davião Peixoto tinha um menino de iFood de patinete e o cara sabe mandando brasa no meio daqui a pouco vai ter iFood de skate então se nós não tivermos uma discussão na sociedade de valorização da vida e ao valorizar a vida você tem uma hierarquização clara na cabeça das pessoas das prioridades nós vamos continuar lamentando além das balas perdidas que atingem para variar os mais pobres as crianças cada vez numa quantidade crescente estão sendo vítimas porque quando é adulto tem movimentação com o tráfico tem movimentação no crime com o crime quando é criança qual é a desculpa então queria queria deixar registrado isso nós temos que radicalizar essa discussão e quero aproveitar já que eu estou vendo aqui a distância aproveitar para saudar o companheiro Corujão que está ali está ali conversando com a vereadora Verônica um beijo querido seja bem-vindo à Câmara Municipal de Niterói é um prazer enorme te ver aqui a gente costuma te ver em outros lugares é poetando cantando e é um prazer enorme ver uma pessoa como você um digno representante da cultura da nossa cidade no plenário da Câmara Municipal obrigado matéria sobre a mesa você não vai falar antes você me pediu para falar num pequeno expediente não mas esse depois presidente você não presidente calma por favor vereador Renatino pessoal presidente olha só quero aproveitar aqui o momento da discussão sobre lamentavelmente tragicamente a morte mais um ciclista na cidade de Niterói não morreu mas foi atropelado atropelado lamentavelmente e deve estar passando um momento delicado para ser atropelado presidente a gente tem que ter a temos a consciência toda a população toda essa casa enfim todos nós o ciclista eu estava eu estava observando na China o ciclista sinceramente quem observar o trânsito na China o que o ciclista faz o que o ciclista ele tem a capacidade de fazer um trânsito muito louco é a maior cidade entendeu enfim a gente tem que ter todo o cuidado desse país dessa cidade por exemplo Niterói temos cuidado com o ciclista da prioridade eles estão lutando para uma cidade melhor uma cidade onde o trânsito não seja esse trânsito caótico que sai atropelando todo mundo matando todo mundo o pedestre não tem vez lamentavelmente o pedestre em Santo por exemplo que eu conheço em São Lourenço Minas o pedestre coloca o pé Paulo Velasco coloca o pé assim no asfalto para todo mundo agora para isso tem que ter uma educação no trânsito da prefeitura uma educação constante com cartilhas explicando tudo direitinho para ninguém ser prejudicado presidente e nós temos de priorizar que o ciclista o objetivo do ciclista que é no mundo inteiro hoje é melhorar o fruto do trânsito a bicicleta por exemplo o pedal sonoro vem trabalhando uma luta linda com consciência com discussão com diálogo com as pessoas para melhorar a cidade e eles querem um trânsito mais saudável mais solidário para todos nós nós temos que entender a consciência dessas pessoas então quando uma pessoa é atropelada é muito ruim para a cidade essa notícia vai longe Niterói tem que sair da frente respeitando os ciclistas respeitando os pedestres e o poder executivo com uma educação maciça educação sobre o trânsito uma cidade de Niterói por exemplo presidente as ciclovias já eram para estar prontas há muitos anos ter que incentivar isso com mais amor as pessoas com mais diálogo presidente presidente Cal presidente dessa casa então eu espero que isso não venha a ocorrer mais que tenha mais diálogo mais determinação por parte do executivo mais cartilhas mais cartilhas de verdade mesmo se parar pela cidade toda para educar o trânsito e as pessoas saberem da importância e da necessidade de uma ciclovia segura que dê garantia que dê segurança ao ciclista afinal de contas na minha avaliação eu não abro a mão para fechar não abro a mão de dizer ciclista a intenção deles é um mundo mais solidário um mundo mais sem acidente um mundo melhor para todos nós para toda a cidade para todo esse país e para toda essa nação obrigado presidente pela ordem rapidamente registrar o vereador Rodrigo Farah presidente eu fiz cerca de pouco mais de um mês atrás uma indicação legislativa eu aliás precisarei contar com vossa excelência para a solução desse problema o há uma rua em Piratininga chamada José Joaquim Pereira Caldas é a rua que liga a avenida 7 avenida Raul de Oliveira Rodrigues até a Francisco da Cruz Nunes na altura do Grão ao Pão do Poes de Gasolina é a rua da Vetemaro uma veterinária conhecida na região oceânica e próximo a avenida 7 é a rua de alguns colégios dentre os quais da Escola Especial Crescer que é um colégio vereador Cal que atende a pessoas com deficiência crianças com deficiência e essa rua tem recorrentemente alagado quando chove na cidade ontem foi mais um episódio de alagamento durante a chuva isso naturalmente é inaceitável em qualquer rua mas numa rua onde há um estabelecimento de ensino e numa rua onde há um estabelecimento de ensino voltado ao atendimento de pessoas com deficiência e você ter um problema desse na porta da escola que é o ponto onde alaga as crianças não conseguem chegar os professores não conseguem chegar então eu fiz uma indicação pedindo que a prefeitura tenha uma regularidade maior na zeladoria urbana naquela região com as limpezas do bueiro com a ampliação se possível das galerias pluviais daquela rua essa indicação ainda não foi respondida e eu queria pedir que V. Exª pudesse interceder para que a gente V. Exª depois me dá uma cópia dela claro lhe darei uma peço até a minha assessoria para descer com uma cópia dela ao plenário para que eu possa entregar a V. Exª se possível interceda a favor porque é uma causa nobre que supera ideologias e partidos políticos bom matéria sobre a mesa projeto de decreto legislativo 0179 2019 virador casota concede medalha Zilda Aras ao programa Mais Sorrisos pelo seu trabalho na defesa das causas humanitárias na promoção da paz na defesa dos direitos da criança decreto 0171 virador casota concede medalha João Batista Péter e seu Mendes ao senhor Júlio César Júlio Sérgio da Silveira Rezende pelo serviço prestado na defesa das causas ecológicas e dos direitos humanos 071 virador casota concede medalha ao escritor José Cândido de Carvalho a escritor Daniela Fritzen 172 2019 vereador casota concede medalha legislativa municipal de mérito São Francisco de Assis ao doutor Roger Rebelo Trindade pelo serviço prestado animais dos cidadãos niteroentes e pelo seu brilhante trabalho em prol do bem do estado da defesa dos direitos dos animais no município todos os vereadores casota ao vereador Manuel Rocha para fazer a leitura do parecer na comissão matéria de discussão única comissão constitucional de justiça da ação final reunião realizada aprovou pareceres do relator vereador Rodrigo Fará favorável ao projeto da declaração do senhor presidente lida dos pareceres em votação a matéria lida dos projetos vereador casota foi um parecer tão curto assim mas é um parecer consistente sintético assim consistente em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado decreto de medalha 173 2019 vereador Bruno Lessa concede medalha zumbi dos palmares ao tenente coronel Gilson Clementino Hasman nos termos da resolução 2242 de 1998 174 nobre vereador Bruno Lessa concede medalha de legislação municipal do mérito Oscar Nia Maia a designer Cláudia Dias Vaz possui a contribuição por meio de projetos inovadores para a modernização arquitetônica e urbana de Niterói ao vereador doutor Emmanuel Rocha para fazer a leitura dos pareceres do vereador Bruno Lessa ouvi-lo aí com prazer e atenção a comissão de gestação final reunião realizada aprovou pareceres do o vereador Rodrigo Pará aprovava o projeto daquela legislativa hoje senhor presidente legislativo em pico liso pareceres do presidente falou pausadamente deve ser tão difícil fazer um parecer tão longo em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados eu não conheço preventório projeito daquela legislativa 175 2019 ao vereador Leonardo Jordano concede o título de cidadão interoense a senhora Ana Kial Chianzen se estiver errado me perdoe vereador Leonardo Jordano concede o cidadão interoense ao senhor Gilberto Silva Palmares ao vereador Emanuel Roth fazer a leitura do parecer dos pareceres comissão de Constituição de Justiça dação organizada aprovou o vereador Rodrigo Pará projeto declarativo do parecer em votação vereadores em discussão vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de decreto legislativo 180 2019 vereador Betinho concede medalha honorífica doutor Albert Sabin a médica doutora Cristiane Abdala Gouveia de Faria por seu relevante trabalho em prol da comunidade decreto medalha vereador Betinho 181 concede medalha honorífica doutor Alberto Sabin a doutora Laura Vasconcelos Rodrigo da Silva por seu relevante trabalho em prol da comunidade ao vereador Emmanuel Ross fazer leitura dos pareceres comissão constitucional de redação final aprovou o parecer do relator favorável ao projeto declarativo senhor presidente em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados projeto declarativo doutor Paulo Fernandes Gonçalves Velasco 177 2019 concede medalha legislativa municipal do mérito Oscar Niemeyer ao arquiteto urbanista senhor Fábio Henrique Toscano ao nobre vereador Emanuel Ross fazer a leitura comissão constitucional de redação final aprovou para o relator parecer do relator vereador Rodrigo Farrar senhor presidente lida o parecer em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado aberto aberto pequeno expediente pela ordem pela ordem vereador Leonardo Jordano presidente é só para fazer uma justificativa aqui eu vou me ausentar do pedacinho final da sessão porque hoje é a inauguração eu até falei disso ontem aqui centro cultural Pascoal Carlos Magno centro cultural que fica ali no campo de São Bento ele estava 40 anos sem ter reformas com problema de instalação elétrica oferecendo um relativo risco até mesmo de algum problema na parte elétrica de alguma coisa que pudesse até causar um inconveniente maior para a cidade e esse centro cultural foi reformado nessa nova gestão agora mesmo que breve aí da cultura em Niterói e hoje é a entrega a inauguração dessa obra uma obra pública um centro cultural público e eu pretendo ir lá para representar a câmara pela comissão de cultura que eu presido é a entrega desse equipamento vai acontecer convido até eventualmente se algum outro vereador ao fim da sessão ou até mesmo antes desejar estar presente vai acontecer a inauguração e eu julgo que é algo importante para a cidade porque é a devolução de um equipamento reformado para uso público para uso da cidade de Niterói então eu como lá está marcado às seis da tarde eu mesmo atrasando um pouquinho eu vou ter que sair um pouquinho antes da sessão então a minha justificativa de ausência nesse trecho final da sessão é por esse compromisso que é um compromisso de natureza de representação da Câmara em caráter oficial à inauguração de uma obra pública então por isso eu peço a compreensão dos meus colegas para eu não estar no restinho nesse trecho final da sessão muito obrigado senhor presidente vossa excelência já está inscrito ele vai falar pela inscrição agora mais rapidamente ele vai falar então pela inscrição como vossa excelência me pediu por favor é presidente que é na mesma linha do que o vereador Leonardo citou aí a gente vem cobrando e denunciando uma questão do coreto de Campos São Bento onde um projeto chão de estrela de nossa autoria está sendo abandonado para fazer outros projetos com palanque em outros locais da cidade e a cultura tem um orçamento astronômico a cultura é uma coisa importante é é um fator importante é todos nós queremos e a gente incentiva mas agora abandonar o coreto do Campos São Bento que é uma coisa tradicional em todos os interiores presidente é cidade pequenininha Betinho coreto coreto é uma coisa linda é uma coisa que tem tudo a ver com o cidadão com a vida com o sereste com o busca é o coreto madrugada com lua enfim tem tudo a ver com amor com solidariedade sinceridade um bate-papo um diálogo e está sendo esquecido o coreto passando passando a as serestas do nosso projeto de lei aprovado sacionado e o maior sucesso em Niterói para colocar em outros locais que é isso a lei está desrespeitando a lei quem está impondo isso está desrespeitando a lei de Niterói então música no coreto tem que ser no coreto e não espalhar para a cidade espalhar para a cidade tudo bem agora abandonar o coreto o projeto tradicional chão de estrela sinceramente e o coreto o Leonardo até falou aqui agora que o a hora que ele vai foi lá no Pascoal fez uma obra o Carlos Romário fez uma obra bacana isso o orçamento é rico tem que fazer mesmo agora o coreto está precisando de uma manutenção da mesma fórmula eu não sei por que um peso e duas medidas não é o Leonardo que tem culpa disso isso é o poder discutiu mas eu acho que tem que ser feito incentivado eu falei que ontem aqui na união essa pública sobre a alô vou falar nisso todos os dias vou denunciar o descaso do abandono do coreto Paulo Velasco com certeza já esteve lá na Estina Seresta todos os vereadores daqui já estiveram lá todos sem exceção até o prefeito esteve lá uma época Godolfredo teve Vitor Júnior Secretário de Cultura não Vitor Júnior não o André Diniz uma coisa linda não podemos abandonar o coreto coreto é a única que as pessoas principalmente as pessoas idosas eles gostam tem cadeira para sentar mais de 500 pessoas Betinho quando iniciou agora estou abandonando o projeto de lei um sucesso em Niterói mas eu vou cobrar isso e denunciar com certeza que é o papel do vereador cobrar um bem-estar pela cidade qualidade de vida é isso sim calmo obrigado presidente pela ordem seu presidente novo vereador Betinho apenas me manifestar com pesar e com tristeza eu recebi um comunicado um vídeo da diretora do colégio municipal governador Roberto Silveira no Morro do Castro não é jogo no Brasil não bem que eu estava achando que era um colégio que foi infelizmente invadido depredado quebrado e que infelizmente vereador cal presidente demais vereadores as aulas foram suspensas por esse tipo de vandalismo uma ação infeliz de pessoas que nós não podemos afirmar que são moradores próximos ou não porque não existe o registro e na maioria dos moradores no Morro do Castro pessoas de bem pessoas trabalhadoras que saem de manhã de tarde deixam seus filhos lá e um trabalho muito bacana da diretora juntamente com a fundação de educação do município de Niterói eu tive o cuidado de entrar em contato com a escola fazendo as indicações todas pertinentes setor de reparos de engenharia da fundação já tive hoje na fundação de educação para que a gente tome as previdências de janelas arrombadas grades sucateadas questão da iluminação pública ronda escolar para que a gente possa entrar efetivamente colocação de câmaras porque no João Brasil já existe câmera a gente que conhece aquela região e vossa excelência conhece muito bem e outros vereadores que conhecem o mesmo o outro colégio municipal já tem câmeras e a gente com certeza o governo vai ser sensível prefeito atento presidente da fundação e a secretária de educação também já foram comunicados da possibilidade de nós colocarmos ali câmeras de segurança que eu acho que vai somar muito agora sociedade tem que fazer o seu papel está jogando o próprio dinheiro fora dinheiro difícil dinheiro de tributos municipais de orçamento um esforço muito grande de toda a sociedade em Niterói para que pessoas invadam uma casa de criança uma escola um local que quer de ensino né e que faça que tenha esse tipo de atitude eu queria me manifestar não só meu repúdio o meu pesar mas que a gente vai reconstruir junto não só o meu mandato mas dessa casa também todos os vereadores para que a gente possa reconstruir a escola que a normalidade venha que as crianças possam ter de volta o principal que são as aulas e a merenda escolar obrigado Beto aliás não tendo o vereador mais escrito no pequeno expediente o vereador Renatinho já falou a excelência não disse não falou ali ah me perdoe então então a excelência pequeno expediente o vereador Renatinho tem horário regimental 3 minutos ressaltar que nós temos hoje uma agenda grande à noite mas continua o vereador Renatinho vai ficar noite eu ficarei sempre fico ali o microfone está sem som mas não cortei o som de vossa excelência não tá por favor pega o outro ali por gentileza fica aqui na esquerda vereador com a palavra o vereador Renatinho presidente só que eu gosto de vossa excelência fala Renatinho só que eu gosto de vossa excelência só que mesmo só que mesmo mas melhor gente olha só boa noite aqui para todas e todos é presidente a luta que eu travei ali vem travando sempre nessa cidade nessa casa nessa casa que é chamada casa do povo tem que ser mais solidária tem que ser mais fraterna tem que atender mais a população atender aquela população autêntica igual sempre o Paulo Paulo Velasco sempre fala pessoa autêntica é outra coisa é a pura realidade Paulo Velasco com vossa excelência tem esse conceito eu também tenho presidente é inadmissível uma uma cidade que cobre das pessoas dos contribuintes eu vi falando isso aqui há desde 2001 mas eu não vou desistir enquanto tiver uma solução é tudo uma cidade solidária uma cidade um bem é qualidade de vida qualidade de vida é isso que eu estou cobrando aqui sempre sempre gente eu não vou desistir disso a minha índole é essa eu me conheço que é uma cidade fraterna igual para todas todas e todos entendeu presidente eu fico vendo presidente tem cada coisa eu não sei porquê por exemplo uma tremenda injustiça é a questão do Correto que eu acabei de falar ele agora um sucesso o Campos São Bento com aquele show seresta um projeto nosso aprovado em 2001 primeiro ano que eu entrei nessa casa aí fica abandonando o Correto por ego por questão de ego não o Renatinho fez o projeto que é isso isso é um é uma tremenda barbaridade é um tremendo é muito baixo quem age dessa forma é muito baixo quem está sendo o interlocutor interlocutor dessa forma de retirar o brilho do chão de estrela o nome já diz tudo chão de estrela igual da mesma forma um bairro ali no Sapê Sapê que coisa linda um bairro chamado Sapê lembra a tribos indígenas o Sapê os índios fabricam tão bem e está sendo agora criminalizado desrespeitado pelo atual governo federal tem vários pronunciamentos dele dizendo que os índios não somam nada para esse país quem não soma nada para esse país presidente é omissão é o crime é o descaso é chamar negros e negras de respeitar negros e negras de respeitar LGBTs de respeitar idosos porque os negros e negras são sempre os primeiros que ser atacados nesse país eu não vou deixar de combater isso denunciar esse descaso esse golpe bate bate surdo de atacar sempre os negros e negras é filho de Deus igual a todos nós então a discriminação é muito grande isso deixa muito estresse todos nós estresse todos nós tira o brilho das pessoas presidente olha lá está aqui está ali com o maior carinho olhando aqui eu tenho certeza que estou sensível sensível que eu estou falando aqui tem dúvida disso está aqui é serviço de ata que elas entendem o que eu estou falando aqui isso é notório isso esse golpe esse descaso com as pessoas são filhos de Deus gente é uma criatura humana igual a um qualquer tem que ser respeitado e valorizado portanto presidente sempre que eu assistir em qualquer local se eu tiver presente tenho certeza que o Paulo Duarte também tem essa linha nossa aí qualquer discriminação contra negros pobres e índios LGBT nós estaremos ao lado discriminados ao lado deles porque a gente respeita um cidadão a gente respeita portanto presidente a gente não admite baixeza dessa natureza comardia falta de cultura isso é falta de cultura não respeitar esse tipo de gente é um filho é uma criatura qualquer é um ser humano é um ser humano outra questão por exemplo eu venho debatendo aqui há muito tempo gostaria de lembrar o presidente dessa casa o Clown que é o presidente dessa casa dizer que nós já fizemos uma indicação legislativa como o Bruno já citou aqui hoje que fez também nós fizemos lá atrás mas tudo bem eu gostaria que todos os colegas dessa casa fizessem da mesma forma nós fizemos uma indicação legislativa obrigado meu garçom querido obrigado fizemos uma indicação legislativa para fazer uma obra que tinha uma escola crescer ali em Piratininga na rua do Grão Pão que tem um o café da manhã ali é maravilhoso né Grão Pão o nome da padaria Grão Pão e um café lá vale a pena vale a pena estou falando propaganda da padaria mas é coisa boa a gente tem que ressaltar então essa escola é uma escola especial de pessoas com deficiência e há muitos anos presidente essa escola quando chove ninguém consegue entrar na escola as pessoas com cadeira de rodas as pessoas não conseguem porque fica tudo alagado tudo alagado já tem a Renata outras pessoas que a gente conhece que vem solicitando a gente tem atento fiz uma indicação um ofício e até hoje também nós não recebemos uma resposta por parte do governo por parte do governo só que a DEIS DEIS monassa na verdade a gente tem mantido contato com a DEIS e a DEIS na verdade quem falar que DEIS não trabalha estão pecando DEIS trabalha DEIS não trabalha DEIS tem um potencial para trabalhar fora de sério e a obra já está a obra de Pôr de Drenar já está chegando perto dessa escola só que já estão esperando há muitos anos entendeu presidente não é bom que isso fosse acelerado não tenho certeza que vai chegar lá vai chegar lá porque eu confio na DEIS e acredito na DEIS no trabalho dela então presidente eu queria lembrar só aqui que eu estou lutando não vou deixar de lutar enquanto vê aquela escola com as pessoas com deficiência com difícil acesso a escola cadeirante possa ter total acesso sozinho sem ninguém estar empurrando cadeira nem nada é livre iniciativa de cada um então portanto eu peço ao executivo que acelere isso acelere afinal de contas as pessoas precisam e tem que ser bem atendido nessa cidade essa cidade cobre o maior IPTU desse país quero ver quem me prova prova que dizendo que é mentira isso o maior IPTU desse país é cobrado em Niterói em Niterói conheço mais que a vossa excelência eu acho eu visito o senhor Gonçalo quase 12 dias já contei que o Paulo Velasco lá várias vezes de Niterói e passeando por lá passear não aí 117 ruas então presidente o senhor Gonçalo precisa ser defesa também entendeu Paulo Henrique professor de matemática precisa ser feito com certeza aonde que é cobrado tem que ser feito por isso eu sou repetitivo aquilo enquanto for resolvido eu estou fazendo o meu papel fazendo a minha parte então presidente é isso eu já falei bastante hoje aqui eu gostaria de falar mais mas vou ceder a vez aqui para o companheiro Paulo Duarte para ele vir assentado lá ele vai ter os mesmos horários de vossa excelência 5 minutos oi? ele vai ter o mesmo horário de vossa excelência 5 minutos eu sei vou ceder a vez a vez ao a vez ao Paulo Duarte e vossa excelência tem que ir presidente então é isso presidente jamais seria omisso nessas questões onde o povo de Niterói o povo de Niterói precisa ser tratado com carinho com amor e também presidente só para terminar eu já falei até o Marco ali é um guerreiro um procurador que veio para ficar Cláudio 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 veio para ficar eu falei que está com ele mas está escrito aqui eu vou relembrar o presidente tem um projeto nosso aprovado nessa casa e todas as praças sejam acessíveis as pessoas com deficiência todas as praças presidente o caldo está vou esperar o presidente eu estou entendendo vossa excelência pode continuar não fala com o procurador vossa excelência eu perdi ratificar os elogios de vossa excelência a ele presidente vossa excelência assessorado pelo procurador e bom procurador eu estou criado eu estou criado veio para ficar então presidente esse projeto nosso todas as praças sejam acessíveis as pessoas com deficiência e na verdade hoje a prefeitura né sancionou outro e esse é o primeiro presidente e está faltando resolver isso entendeu presidente é um projeto que para dar garantia as pessoas com deficiência dar acesso às pessoas com deficiência porque essa cidade nossa existe tantos tantos buracos tantas armadilhas essas calçadas nossas aí eu canso de citar isso eu quero uma cidade acessível eu só posso caminhar tranquilamente pelas ruas pela cidade aí sem problemas entendeu é isso que a gente quer e gosta isso se chama qualidade de vida e eu luto por isso obrigado presidente muito obrigado vereador Renatinho como último orador dessa tarde e noite o nome vereador Paulo Eduardo Gomes meia hora vossa excelência tem horário regimental 15 minutinhos 15 minutinhos jogo não vossa excelência tem até 15 para as 7 o vereador Andrigo que piscou o olho para deixar vossa excelência falar só um minutinho presidente uma ligação marcada como urgente aqui só um minutinho estou contando o seu tempo já bom a vantagem de contar o tempo quando eu estou em silêncio é que a taquigrafia não tem nada a registrar pelo menos anotou o silêncio é só um minutinho é porque veio uma mensagem aqui como urgente deixa eu dar uma resposta rápida um minutinho só quero quero sim pega pra mim tá bom tchau bom senhor presidente é primeiro notícias é importante no meu julgamento para a cidade de Niterói que foram que dizem respeito às emendas é impositivas encaminhadas no orçamento da união do ano que vem pela vereadora vereadora colega nosso e hoje deputada federal Talília Petrone é para a cidade de Niterói na linha de iniciativas que nós vereadores tomamos como por exemplo vereador Paulo Velasco que em conjunto com Chico D'Angela conseguiu emendas que favorecem o aparelhamento da rede pública de Niterói é a vereadora Talília e eu de saudade não me canso de falar vereadora Talília hoje deputada federal é fez emendas em especial em torno de 10 milhões e 700 mil reais no somatório delas que cobrirão necessidade da Malu Sampaio que se dedica especializada em Niterói no atendimento da saúde da mulher também fez e vamos ter recursos para aquisição de microscópios e de uma ultrassonografia muito interessante que vai em muito ajudar na agilização dos procedimentos exames para saúde relacionados com a saúde da mulher essa 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 é uma das emendas uma outra emenda diz respeito ao aparelhamento para algumas das necessidades do Orencio de Freitas lá no Morro dos Marítimos hospital importante referência na realização de cirurgias eletivas na cidade de Niterói que precisa não só de recursos humanos mas precisa também de recursos materiais e de obras da sua infraestrutura para ativação de centros cirúrgicos que estão fechados e que CTI e que precisam ser telhado e que precisam ser restaurados também foram alocados recursos para a maternidade Alzira Reis Vieira que para além dos recursos obtidos já garantidos no orçamento da União vai ter recursos depois de montado de reformado e de ampliado já que o município de Niterói numa ação conjunta digna de aplausos da Procuradoria Geral do Município e da Procuradoria Geral do Estado conseguiram obter da Asperge a sessão de uso das instalações físicas da infraestrutura física passou para o município a partir do que o município é então autorizado a promover obras coisa que não podia fazer antes porque nós só podemos fazer investimento com recursos públicos na medida que o próprio é municipal também foram alocados recursos para o Carlos Tortelli e além disso a companheira Talíria alocou recursos para farmácia universitária da UFRJ muito pouco mas também relevante bem como alocou recursos para programas de habitação de interesse social do município de Niterói entre eles listado o MAMA África que é uma construção ocupada já há muito tempo ali na área de São Domingos Graguatá e que tem um projeto do NEPUDO Núcleo de Estudos e Planejamento Urbanístico de Habitação e Urbanístico de Niterói ligado à Universidade Federal Fluminense que tem um projeto de construção de um projeto de construção de habitação de interesse social temos também pequenas verbas alocadas para a cultura fomento a escola de teatro popular tem emendas também ligadas à cultura para restauro conservação e exposição da coleção sagrados das religiões de matriz africana e um conjunto de outras emendas enfim é evidente que não deve ser apenas a talíria entre os deputados federais com ligação da cidade que está fazendo emendas mas é importante que essas emendas se somem aquelas que nós vamos vereadores tentar colocar na na loa de 2020 para melhorar as condições da educação da saúde da mobilidade urbana na cidade de Niterói quero aproveitar a oportunidade sabe presidente Cal para dizer que a terceira audiência pública relativo a lei orçamentária anual de 2020 ocorrerá no dia 28 no dia 28 de novembro dia 29 é o prazo fatal para apresentação de emendas mas no dia 28 de novembro nós teremos a terceira e última audiência pública para ouvirmos a população e elaborarmos acolhermos e elaborarmos emendas motivadas pela população que estiver participando das audiências públicas quero dizer presidente de maneira pública na frente do presidente dos vereadores que aqui estão a exceção do relatinho e do João Gustavo que a presença dos vereadores ou a ausência de vereadores coisa que foi rara o vereador Paulo Velasco costuma vir ontem não veio também mas isso reforça na cabeça da população a ideia que os vereadores não estão ligando absolutamente nada e cá entre nós eu acho que não estão mesmo para os processos de audiência pública que a gente trava na câmara independente das pessoas estarem vindo para cá ou serem pessoas várias delas nitidamente candidatas a vereador tem a menor dúvida você identifica com toda clareza quem eventualmente é candidato a vereador mas independentemente disso até porque ser candidato a vereador deputado etc é um direito legítimo de qualquer cidadão mas a gente está assistindo aqui um conjunto de críticas com fundamento pela ausência flagrante da maioria dos vereadores no dia de ontem por exemplo eu não cheguei a tempo para a sessão ordinária que se eu não me engano acabou as seis e meia literói não tem nenhum problema se a gente considerar que levou uns 20 minutos para a leitura da ata uns 15 ou 20 minutos para a leitura da ordem do dia moções projetos etc quanto é que sobrou para nós discutirmos os problemas eventuais problemas existentes na cidade de Niterói se Niterói não tem problemas nós não precisamos de vereadores para reclamar o conserto desses problemas a gente pode fechar a câmara se a cidade entretanto tem problemas que se acumulam em todas as áreas por que que nós não estamos aqui nos dedicando a apontar as soluções que nós contribuímos para encontrar ou reclamar das soluções que nós corremos atrás e que elas não saem o fato é que ter uma sessão e hoje tem jogo Flamengo e Vasco mas é nove horas mas muito provavelmente muita gente já está extremamente preocupada e motivada para assistir o jogo no Flamengo mas depois na hora da eleição as pessoas vão querer continuar sendo vereador então eu queria dar ciência antecipadamente todos os vereadores receberão a comissão de finanças e orçamento organizará no dia 28 a terceira audiência pública e última da comissão de orçamento às oito horas da noite no dia anterior dia 27 nós estamos organizando no âmbito da comissão de finanças e orçamento cujos membros são presidente Macedo vice-presidente Bruno membros Paulo Eduardo Andrigo Betinho no mínimo esses membros tem que estar na audiência pública nós estaremos discutindo um tema muito importante no dia 27 que é Fundeb essa é a terceira mas no dia 27 anterior dia de semana sim sim no âmbito da discussão da mensagem eu acho que tem um boicote da secretaria do Emmanuel Rocha que não avisa a vossa excelência então na verdade na verdade o Fundeb tem um silêncio governamental acerca do fim do Fundeb o Fundeb enquanto fundo de apoio ao ensino básico que substituiu o Fundeb o Fundeb não é de grande importância para uma cidade que tem uma situação orçamentária relativamente boa como Niterói mas a eliminação do Fundeb não só para Niterói implica em mudanças na composição final do orçamento mas sobretudo se você olhar a federação e a solidariedade que deve existir entre nós preocupados com a educação pública em Niterói mas em São Gonçalo Itaboraí Baricá etc o final do Fundeb apontado para o futuro próximo sem nenhuma sinalização do governo federal sobre o que será colocado no lugar nos obriga a fazer e nós vamos organizar no dia 27 no plenário uma audiência pública com a participação esperamos o governo não está vindo a nenhuma audiência pública se os vereadores querem ser respeitados enquanto poder nós vamos ter que deixar de convidar secretários está entendendo o que estou falando no lugar do convite a gente vai ter que fazer o que convocação não dá para a gente continuar vendo Giovanna Victor uma das sete candidatas a prefeita do Rodrigo Neves vai a todos os lugares com um sorriso maravilhoso secretário de fazenda é chamado e não vem secretário Axel Grael o homem do planejamento também um dos candidatos do Rodrigo o Rodrigo tem muitos candidatos a prefeito e que também não vem então não dá para nós continuarmos na audiência de ontem deu uma passagem por aqui muito bem vinda a secretária de assistência social Flávia Mariano sabe por que que é necessária a presença dessas pessoas porque tem demandas da população relacionadas a educação e nem sempre o técnico da fazenda tem a resposta adequada tem perguntas sobre saúde pública que nem sempre o técnico da fazenda do planejamento tem a resposta adequada por isso essas audiências e nós vamos ter que discutir entre nós se nós vamos convocar ou se nós vamos convidar porque além de não contar com a presença dos vereadores os vereadores que trabalham entre eles eu estou falando por mim não sei se tem autorização do João para falar por ele que estava aqui mas é muito duro além de não ter companhia de vereador o governo pouco liga para as audiências em que ele está dando satisfação à sociedade sobre o que vai entrar ou não entrar no orçamento da cidade nós temos que fazer uma reunião para discutir se a gente vai convocar ou convidar assim está começando a ficar complicado se os vereadores vão pedir voto na rua dizendo claramente por exemplo o Cal fala isso já falou isso para mim várias vezes eu estou aqui para votar com tudo que o governo mandar eu votar não é verdade ah não então foi o Emanuel Rocha Paulo Velasco porque se se for a rua pedir voto eu quero ser vereador para apoiar tudo que o prefeito propor se for assim não tem problema agora o que não dá é para dizer que está na rua querendo ser vereador pedindo voto para cumprir o papel de legislar e fiscalizar e legisla pouco a não ser fazendo indicação moção homenagens e não fiscalizar absolutamente nada nós no dia de ontem Cal não sei se vossa excelência foi devidamente informada pelo Cláudio o secretário da mesa diretora mas a mensagem executiva que encaminhou o orçamento para nós veio cheia de erro olha para o presidente Cal olha para o secretário da mesa diretora e vê que ele vai confirmar ou não tanto é que a prefeitura mandou vários consertos para cá sim ou não informa o presidente no curso das audiências públicas a mensagem do governo foi alterada a maior parte do vereador João a não ser nós que estávamos aqui eu Renatinho e vossa excelência ninguém sabe que teve alteração várias modificações que foram encaminhadas por ofício a secretaria da mesa diretora teve erro teve mudança questionamentos da secretaria do Barreto que não coincidentemente está sob controle político do secretário agora deputado estadual Paulo Bagueira que veio com um orçamento errado de 3 milhões e tanto aí a população é evidente que já acha que secretaria regional serve para nada vem para aqui para os poucos vereadores que estão na audiência questionando por que e os técnicos da fazenda são obrigados a dizer não teve erro aqui e acolá percebe então não dá para ser assim então eu queria avisar que nós vamos ter uma conversa já conversei isso com o vereador Macedo nós vamos propor a mesa e vamos querer saber o que a base pensa a respeito de transformar os convites as autoridades para essas audiências públicas do Fundeb e da terceira por convocação tem que ficar aqui ah pode ser que tenha uma pergunta da saúde mas uma pergunta da saúde terá Maria Célia aqui com a sua assessoria pronta para responder a população se tiver uma pergunta relacionada à educação estará aqui a professora Flávia com a sua assessoria para responder o que não dá é para nós fazermos a audiência pública e ninguém falar absolutamente nada por último é eu preciso falar de Brasil porque não dá para passar um dia sequer sem que nós analisemos as o pensamento e as ações políticas do presidente e os três os três filhos do presidente na madrugada de segunda para terça eu me obriguei a ouvir um discurso de quase cinquenta minutos eu sou bom ouvinte Paulo Velasco diz que eu falo muito a única coisa que o Paulo Velasco não complementa é que eu também ouço e me obriguei a ouvir um discurso de quarenta e nove minutos de um, dois, três filhos do presidente aquele que pretende ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos porque ele é especialista em fritar hambúrguer e de vez em quando fala inglês inglês e que quer ser embaixador do Brasil eu assisti a uma conferência organizada no Brasil chamada SEPAC 2000 e dezenove ou SEPAC 2020 SEPAC é a sigla de Conservative Political Action Conference conferência de ação política conservadora que são encontros organizados no mundo inteiro pela assumidamente direita política no mundo que tem como objetivo se organizar para através de conferências preparar os seus soldados para a luta contra aqueles chamados de esquerda os reformistas que existem entre eles na esquerda e os revolucionários que é uma parcela também existente da esquerda e eles são grupos políticos que se organizam no mundo inteiro em defesa de uma política conservadora e ao analisarmos o significado da política conservadora e aí Paulo Velasco foram 49 minutos de discurso qualquer semelhança com determinadas igrejas alienadoras de pensamento não é mera coincidência porque a cada cinco palavras do Eduardo Bolsonaro no seu esperto discurso frases equivalentes aleluia salve salve é isso aí era o tempo todo entoado não dá para descrever mas se não fosse isso até porque é um direito de todos nós nos organizarmos para defender ideias defender ideias é livre os cidadãos são livres para se expressar são livres para se organizar e o que nós temos é que na prática discutir é o conteúdo e a qualidade das formulações das pessoas que se organizam com todo o direito para politicamente agir e o posicionamento dessas pessoas é absolutamente encantador para quem se obriga como eu a analisar o que o meu adversário no plano da política pensa e as ações as sucessivas ações do primeiro mandatário do país e o que é propagado a partir dessas ações do primeiro mandatário do país são coisas de arrepiar ontem se eu não me engano ele se dirige a um membro da família imperial do Brasil que hoje acho que tem um cargo de deputado federal daquele da família dos que vivem lá em Petrópolis eu acho que é deputado federal se eu não me engano pelo DEM não tenho certeza e se vira para o camarada e deixa tornar público a seguinte frase você que tinha que ser meu vice-presidente da república e não esse mourão o presidente da república doutor em bobagens faladas e escritas se dirige a alguém que como ele foi eleito vice-presidente e diz para todo mundo ouvir que quem deveria ser o vice-presidente dele é o príncipe ou filho da família imperial e não esse mourão pessoal eu não votei no mourão eu votei no Guilherme que era o candidato do pessoal assim como pessoas votaram no Haddad candidato do PT assim como outros votaram em outros candidatos eu não votei no mourão não votei no Bolsonaro nem no mourão não votei no Alckmin não votei no Álvaro Dias quem foi eleito presidente do Brasil foi Bolsonaro para mim um boçal e um idiota mas ele foi eleito quem foi eleito vice-presidente do Brasil um general de exército chamado Mourão que eu critique o Mourão e aliás está bem quieto e pouco temos que criticar o presidente é o se ele critica o seu vice-presidente que é alguém que faz parte de uma força armada que em tese na cabeça dele o sustenta como é que ele se refere ao vice-presidente da república como esse Mourão as repercussões disso a gente vai ver nos próximos dias hoje em Brasília acabou a meia hora 40 minutos atrás uma invasão e ocupação da embaixada da Venezuela no Brasil por venezuelanos que são e o direito deles partidários do Guaidó presidente alto pouco amado presidente da Venezuela com apoio do Trump e outros como o Bolsonaro e partidários do Guaidó invadiram a embaixada da Venezuela em Brasília cara não bastasse isso que por si só é um crime porque é inviolável o território de uma embaixada a embaixada do Brasil em qualquer lugar do mundo é um território brasileiro inviolável pelas relações internacionais e os protocolos internacionais se não bastasse isso o Eduardo Bolsonaro que quer ser embaixador dos Estados Unidos manda no seu tweet que ele apoia a invasão da embaixada da Venezuela deixou o Itamaraty e a diplomacia brasileira bem como a diplomacia internacional com cabelo em pé na medida em que Bolsonaro e os seus três patetas os seus filhos se pronunciam enquanto isso Guedes tenta implementar uma política econômica que coloca nas costas da classe trabalhadora toda a responsabilidade pela crise por que passamos e pior do que isso promete a cada dia medidas as mais escancaradamente grosseiras em relação a classe trabalhadora brasileira enquanto o presidente da república fala um monte de bobagem desvia a nossa atenção o Guedes prepara para os seus amigos banqueiros uma agenda que tem como objetivo concentrar mais ainda a renda na mão da classe dominante brasileira e dos ricos brasileiros tirando de quem tirando da classe trabalhadora o que que significa cobrado desempregado INSS ou FGTS Paulo não sou eu que estou inventando ele jogou no ar se colar colou não sei o cara está desempregado deve estar pensando em acabar com um salário desemprego porque significa gastar gastar com o trabalhador quem sabe o trabalhador que perdeu o emprego era um emprestável o banqueiro que roubou aquele conde que foi recentemente pego morando em Miami amigo do Sérgio Cabral esse pode porque quando é da elite a classe dominante pode roubar pode saquear do povo e tem desculpas para fazer mas o pobre coitado trabalhador não tem já está pensando em criar fundos nos fundos de pensão programas de assistência familiares todas as ações do Paulo Guedes são no sentido de montar novos negócios para os seus amigos e não satisfeito com a alienação do patrimônio público no outro dia nós discutimos aqui a Eletrobras em nenhum momento a imprensa chamada livre se manifesta dando conta que por exemplo eu mostrei alguns artigos para quem desejava numa sessão da semana passada quem controla o sistema energético americano quem controla o sistema energético americano as hidrelétricas americanas as hidrelétricas da fronteira e do sistema de alimentação estadunidense e canadense é o estado com grande influência do departamento de estado e das forças armadas americanas controlar o regime de rios controlar o regime de águas está diretamente relacionado a soberania do país as pessoas que há muito tempo não sabe o que significa apagão no Brasil apagão de energia elétrica mal sabem que eu tenho geração de energia no sul Itaipu tem geração de energia no norte geral o nome daquela outra grande que tem no norte para concluir qual o nome daquela geral é mais recente Tucuruvi e outras empresas geradoras de eletricidade que tem sistemas de interligação que permite que o superávit da capacidade energética em uma determinada parcela do território seja gerencialmente transmitida para a parcela do território onde há carência de eletricidade esse sistema é o sistema sobre controle da eletrobrás ora o que que eu estou querendo fazer quando eu abro mão do controle estatal do ciclo de águas do Brasil e do controle da eletrobrás enquanto empresa estatal todo mundo discute a importância da privatização interessante né qual foi o caso de barragem rompida quando a Vale do Rio Doce era empresa estatal qual foi o caso de barragem rompida quando a Vale do Rio Doce era uma empresa estatal convida para entrar o presidente da OAB seccional literói e os companheiros da OAB da direção da OAB pede para sentar aqui dentro João Paulo Eduardo aqui no falando aqui da direita do plenário convidar o presidente para entrar por gentileza mas o presidente cadê o outro o outro companheiro cadê ele o presidente sabe que eu estou falando na tribuna à esquerda dele se sentiu a piadinha né não não ele é do PP ele está na direita é alguma piada isso ele está à direita da presidência então para encaminhar para o final 7 e 5 né João encaminhando já para o final está extrapolando na verdade 10 para as 7 Cláudio você vê o seguinte eu acho que as reuniões do conselho da OAB literói tem mais conselheiro do que a câmara tem vereador quando a gente tem sessão você não precisa se pronunciar não eu estou pronunciando porque todo mundo vê isso então na verdade todo mundo vê isso todo mundo vê isso são 21 vereadores hein vou na reunião da OAB sou convidado sempre sim mas e daí vocês tem alguma restrição a engenheiro e a OAB nem médico né médico também pode ir na OAB então na verdade nós estávamos discutindo hoje as muitas barbaridades que todo dia são praticadas é evidente que eu jamais pediria de público a um presidente de uma ordem dos advogados do Brasil que já foi alvo enquanto instituição de um ataque pelo presidente da república pediria posicionamento mas é impressionante como a cada dia nossa atenção é desviada para as bobagens que o presidente da república faz e nós deixamos de olhar com cuidado o entreguismo diuturnamente praticado pelo Paulo Guedes que é o ministro da economia do presidente da república todo dia é plano de saúde familiar acabou o DPVAT não tem nenhum estudo que mostra a quantidade de pessoas que ao longo do tempo em acidente de trabalho foram protegidas pelo DPVAT e aí na hora que você olha porque que ele está propondo acabar com o DPVAT assim como acha uma bobagem cadeirinha para neném em carro gastar dinheiro à toa assim como é bobagem radar para verificar excesso de velocidade nas estradas onde está a estatística e a série histórica que mostra que essas isso que está sendo eliminado precisa ser eliminado porque vai ser melhor para a população brasileira então na verdade o Paulo Guedes a cada dia enquanto o Bolsonaro faz e os seus três patetas e os seus três filhos fazem bobagens o Paulo Guedes engendra na economia um conjunto de medidas para cada vez mais concentrar riqueza entre os seus amigos que ele é um bom economista para manutenção e ampliação do status quo da classe rica brasileira não tem um estudo absolutamente nenhum trabalho do Paulo Guedes que diga respeito concretamente a melhoria da qualidade de vida da população estou querendo discutir melhoria da qualidade de vida da nossa classe socioeconômica que come todo dia que se veste todo dia que tem uma casa que abriga eu estou discutindo a parcela da população para quem as atitudes da economia as políticas econômicas podem ser elas próprias indutoras da diminuição da crise que nos abala sabe Cláudio eu estava no outro dia conversando com alguns colegas sobre o tipo de futuro que é reservado para países que não tem grandeza na cabeça dos seus dirigentes que não tem dirigentes que cultuem o saber científico tecnológico jurídico social humanista as profissões do futuro e esse futuro não é para mim para o meu filho nem para o meu neto para as próximas gerações é um futuro com muito trabalho para advogados e para o aparato judicial porque será cada vez mais um mundo de conflito e conflito entre pessoas entre organizações conflitos na sociedade são dirimidos ou na bala ou na bordoada ou no mundo do direito e a próxima profissão além do mundo do direito que terá amplos e amplos concursos públicos será a polícia para conter a barbárie que vai ser instalada nas ruas a partir da violência você falou para ele que eu estou no grande expediente falei para ele estar no grande expediente que ele já usou a palavra de terminar a sessão quando o vassalense terminasse no grande expediente o vassalense já está só tem 30 segundos que ia terminar a presidência tricolor da OB então apesar da tentativa de perturbar o raciocínio continuando no raciocínio mas eu vi você você dando a cola aí para ele não sei se estão combinados você e ele é um caso de amor permanente então na verdade é um mundo é um mundo em que a ganância da classe dominante empresarial brasileira é de tal natureza que não percebe que se não houver trabalho que dignifica a pessoa e o ser humano se não tiver trabalho não tem salário se não tiver salário não tem consumo se não tiver consumo não tem indústria então é inaceitável que nós assistamos uma crescente concentração de riqueza num país continental tão rico como o Brasil e tenhamos projetos de política econômica que mais são concentradores de poder econômico na mão e no bolso daqueles que já controlam a política no Brasil em detrimento de um conjunto enorme de carências por que passa a sociedade brasileira no outro dia João estava conversando com o motorista de táxi de Uber tivemos aqui encontro de Uber tivemos encontro de motorista de táxi e ele disse pra mim perguntou pra mim vereador por que que o senhor é contra nós do Uber eu falei quem disse que eu sou contra vocês no Uber eu sou contra você trabalhar ter direito a 100 reais e alguém que deve provavelmente estar numa praia do Caribe com laptop com wi-fi vai verificando verificando o quanto de grana que entra no cofre dele que a cada viagem desses meninos não é 25 que a gente ouve não dependendo da viagem em média se chega a 33% então os caras trabalham pra faturar 100 e repassam pra alguém que deve estar num balneário do Caribe 33% sou contra sim que a inteligência que tem sido gradativamente dirigida pras máquinas em vez de melhorar a qualidade de vida de nós todos estou abrindo mão de fazer transferência bancária da minha conta pelo Cláudio através do celular esse não é o problema que eu tenho que questionar é se essa facilidade que deveria ser utilizada pra melhorar a minha vida ela está sendo utilizada pra matar lá no final da década de 70 início da década de 80 pra cada máquina no sistema bancário de 20 a 30 bancários iam pra casa aí eu estava falando pro menino do Uber você sabe que na Europa já tem carro e ônibus sem motorista qual é o problema nenhum problema o dia que nós tivermos ruas com bons traçados sem buraco na rua etc você fazer um carro ou um ônibus cheio de sensores no lado que digam alguém à direita alguém à esquerda alguém atrás alguém na frente buraco ali desvia sinal fechado sinal aberto e você pede na sua casa um carro o carro vai chegar sem motorista vai pedir a confirmação se você é você vai te levar até seu destino e aí mais um grupo de pessoas que trabalham dirigindo automóvel e transportando pessoas e vão ficar sem trabalho algum essa discussão que a gente está fazendo isso no horizonte da nossa vida no horizonte da nossa vida está longe está mas é a vida dos filhos e netos da gente se eu não tiver a consciência de que a proteção ao trabalho é vital para que nós tenhamos uma sociedade minimamente digna e democrática para a maioria da população ou nós estamos lascados as pessoas não acham isso importante discutir a OAB na atual gestão eu acho que julga importante discutir esses temas porque tem comissão para discutir saúde tem comissão para discutir educação tem comissão para discutir igualdade racial tem comissão para discutir direitos humanos tem comissão para discutir políticas públicas porque se eu sou uma instituição uma instituição como foi o meu conselho no passado quando o Chacon era vivo se o Chacon fosse vivo e estivesse à frente do CREA duvido que os escândalos da Lava Jato teriam acontecido no silêncio absoluto dos engenheiros especialmente os engenheiros sobre o CREA e RJ que foram usados o tempo inteiro para dar aval à roubadeira a superfaturamento de obra sem nenhuma denúncia à sociedade a quem nós enquanto conselho servimos não tem o menor sentido o saber jurídico concentrado na OAB o saber jurídico concentrado no CREMEST para os médicos o saber jurídico e técnico concentrado entre os engenheiros no CREA se esse saber não tiver serviço da melhoria dos serviços prestados à população e da qualidade da qualidade e dos preços praticados junto à população por aquilo que é serviço público então essa é a discussão que em vários momentos dá uma certa frustração porque absolutamente a maior parte dos parlamentares não quer nem saber que essa seja uma discussão relevante então a gente começou no dia de hoje com boas notícias além das já conhecidas emendas feitas por deputados de literói há mais tempo como Chico D'Angelo através de ações diretas do vereador Paulo Velasco e através de emendas da vereadora Talira provavelmente Jordi Jordi também nós estaremos contribuindo com a população de literói com emendas parlamentares que vão ajudar de alguma maneira a melhoria a melhoria das condições na saúde pública na educação pública quem? Muito obrigado vereador e agora está tendo um movimento na alérgia e aliás o vereador Casota tem uma movimentação dessa no plano municipal não vai passar porque a CCJ vai receber ordem do governo para não deixar passar mas está tendo uma movimentação na alérgia para que também na alérgia haja uma parcela das emendas do orçamento como emendas impositivas de deputado e aí a gente vai poder discutir com Valdeck discutir com Flávio Serafini discutir com Bagueira com Smith e o próprio Salema que foi comandante aqui do 12º batalhão do 7º batalhão que nós possamos melhorar as condições as condições orçamentárias da cidade de Niterói alocando recursos que possam ser utilizados é prioritariamente para a melhoria da qualidade pública dos serviços prestados à população eu vou encerrar agora porque nós temos uma sessão nós oito tem muito flamenguista vereador o que significa ficam muito nervosos porque assistir o jogo do Flamengo é algo muitas vezes mais importante do que discutir os problemas do Brasil do Estado do Rio você é flamenguista agora? você é flamenguista ou vascaíno? quem é flamenguista? Cláudio? ah o Gadalupe é cheio de flamenguistas Botafogo aqui é minoria Botafogo empurrou o Fluminense para o Z4 Oi então presidente estou encerrando o 7h20 tem 40 minutos para todo mundo descansar mudar a roupa colocar uma roupa elegante porque pode ser que apareça alguma autoridade importante aqui é necessário que pelo menos para a autoridade as pessoas está elegante hoje as pessoas estejam bem apessoadas obrigado presidente obrigado a todos convidados vereadores para a reunião de amanhã no mesmo horário regimental queria agradecer e dar uma boa noite e as 20h temos a homenagem ao doutor André Fonte que é oriundo da ilha da Conceição como eu vereador Paulo Eduardo com a serença sempre lembre disso sempre lembre disso e seu eterno virador seu eterno segurança se encontra aqui presente e aí que é o que é mais